os vereadores a se fazerem presente aos seus assentos e declaro aberto essa sessão extraordinária que irá apreciar os vetos ao projeto de lei orçamentária de 2019, como também o projeto de lei complementar 01-2018, querendo só reforçar, essa sessão só trata exclusivamente desses três projetos, não sendo permitido tratar de mais nenhum assunto e peço agora que seja feita a leitura da ata da sanção anterior e convido também o senhor procurador Rogério Cabral a se fazer presente aqui à mesa dos trabalhos. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a população que nos assiste e que nos acompanha nas redes sociais. Ata da 15ª sessão ordinária em segundo período ordinário da segunda sessão legislativa da 14ª legislatura. Aos 20 dias do mês de novembro do ano de 2018, no plenário João Gomes de Souza, às 19h30, foi realizada a sessão ordinária sobre a presidência do vereador Sérgio Silva Figueiredo. Verificado o quórum, registrou-se a presença dos vereadores. Aberta a sessão, o presidente requisitou a leitura da ata da sessão anterior pelo secretário Adoc, Eduardo de Souza Oliveira, a qual entrou em deliberação e foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foram lidas as matérias do expediente que foram as seguintes. Requerimento nº 25, barra 2018, de autoria da vereadora Rosemary Genuíndio Santos Oliveira, que solicita ao prefeito ou secretário de obras deste município a reforma do ginásio de esportes ou mirandão. Projeto de lei do legislativo nº 12, barra 2018, de autoria do vereador Luiz de Nascimento Alves, que dispõe sobre o programa Cidadania das Escolas da Rede Pública de Ensino Municipal da cidade de Puxiquinanã e da outras providências. Projeto de lei do legislativo nº 15, barra 2018, de autoria da mesa diretora, que concede reajuste de vencimento e cria as atribuições dos servidores de ocupantes de cargos de provimento efetivo da Câmara Municipal de Puxiquinanã e da outras providências. Projeto de lei do legislativo nº 16, barra 2018, de autoria da vereadora Rosemary Genuíndio Santos Oliveira, que denomina de João Lindo dos Santos, uma das ruas de nossa cidade e da outras providências. Projeto de lei do legislativo nº 8, barra 2018, que altera a LDO, lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2019, procede adequações ao PPA e da outras providências. Projeto de lei do legislativo nº 7, barra 2018, que estima receita e fixa a despesa para o exercício 2019 e da outras providências. Loa. O referido projeto teve as seguintes proposituras de emenda. Emenda modificativa nº 1, de autoria dos vereadores Elias de Nascimento, Luiz de Nascimento Alves, Betânia de Amorim, José Afonso Amorim Moraes, José Flávio de Almeida Imperiano e José Carlos Oliveira de Farias, que altera o inciso 3º do artigo 5º. Emenda modificativa nº 2, de autoria do vereador Luiz de Nascimento Alves, que altera a dotação presente no anexo 6º do Demonstrativo de Funções e Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projeto e Atividades. Emenda modificativa nº 3, de autoria do vereador José Carlos Oliveira de Farias, que altera a dotação presente no Código Receito 02.002, descrição, gabinete do prefeito, contido no anexo 6º. Projeto de resolução nº 3, barra 2018, de autoria da reveredora Rosemary Genuíndo Santos Oliveira, que concede o título de cidadão honorário do município de Puxinanã à doutora Ana Valentina Galvez Lugo. Ato contínuo, facultou-se a palavra aos parlamentares autores de matérias. Inicialmente foi concedida a palavra ao vereador Luiz de Nascimento Alves, que em seu discurso teceu considerações acerca das matérias de sua autoria. Após a fala do Edil, realizou o pronunciamento à vereadora Rosemary Genuíndo Santos Oliveira, que falou sobre a vida das pessoas homenageadas em seus projetos e sobre o requerimento de sua autoria. Posteriormente, discursou o vereador José Carlos Oliveira de Farias, que justificou as emendas de sua autoria. Teve o discurso aparteado pelo vereador Luiz de Nascimento. Por fim, discursou o vereador Elias de Nascimento, que discorreu sobre requerimento e pauta e sobre emenda de sua autoria. Após a fala dos oradores, passou-se ao grande expediente em tema livre. Inicialmente, foi facultada a palavra ao vereador Luiz de Nascimento Alves, que em resumo, justificou as emendas de sua autoria, teceu críticas ao atendimento de saúde local, questionou sobre reformas de mercado público local e solicitou melhorias nas estradas locais próximas a restaurantes. Ato contínuo foi facultada a palavra ao vereador José Carlos Oliveira de Farias, que em síntese falou sobre vacinação de animais, além de pedir o fornecimento de guias de trânsito animal. Criticou despesas registradas em mensários, solicitou reformas na feira de gado, além de discorrer sobre os demais projetos em pauta. O seguinte orador inscrito foi o vereador José Flávio de Almeida Imperiano, que em resumo, falou sobre a emenda modificativa nº 1 e sobre esgotamento sanitário. Teve discurso aparteado pelo vereador Luiz de Nascimento Alves. Logo após, dirigiu-se à tribuna a vereadora Betânia de Amorim, que, em suma, teceu críticas à aplicação do orçamento municipal. Após a fala da oradora, facultou-se a palavra ao vereador José Afonso Amorim Moraes, que se manifestou favorável às emendas e aos demais projetos, além de tecer comentários a cerca de serviços de esgotamento sanitário realizados, segundo o orador pelo próprio vereador. Desculpa. Posteriormente, dirigiu-se à tribuna o vereador Luiz de Nascimento, que falou sobre despesas previstas à manutenção de veículos do município e sobre iluminação pública. Teve discurso aparteado pelo vereador Luiz de Nascimento Alves. Logo após, foi facultada a palavra o vereador Patrick Garnieri de Albuquerque de início. O parlamentar, em suma, falou sobre perfuração de poços artesianos em PSF. O seguinte orador inscrito foi o vereador Sérgio Silva Figueiredo, que, em síntese, justificou o projeto de lei da Autoridade da Mesra Diretora, que teceu considerações acerca do orçamento municipal e da reforma do prédio da Câmara Municipal. Desculpa. A última oradora inscrita foi a vereadora Rosemary Genuíndo Santos Oliveira, que discorreu sobre a reforma do prédio da Câmara Municipal e sobre os projetos de emenda apresentados. Ato contínuo passou-se para a ordem do dia com a seguinte pauta. Requerimento número 25, barra 2018, posto em deliberação, aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 3, barra 2018, posto em deliberação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Executivo número 8, barra 2018, posto em deliberação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Executivo número 15, barra 2018, posto em deliberação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Executivo número 16, barra 2018, posto em deliberação, aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Executivo número 8, barra 2018, posto em deliberação, foi aprovado por unanimidade. Emenda modificativa 1 ao projeto de lei do Executivo número 7, barra 2018, posto em deliberação, foi aprovado por unanimidade. Emenda modificativa 3 ao projeto de lei do Executivo número 7, posto em deliberação, foi aprovado por unanimidade. Emenda modificativa 3 ao projeto de lei do Executivo número 7, posto em deliberação, aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Executivo número 7, barra 2018, com nova redação, posto em deliberação, foi aprovado por unanimidade. Assim, não havendo mais nada a tratar, o presidente declarou a encerrada a presente sessão e determinou a lavratura da presente ata, a qual vai devidamente assinada. Em debate a ata, não havendo nenhum questionamento, declaro aprovada por unanimidade. Legenda por Sônia Ruberti Declaro aberta a ordem do dia, com a leitura dos respectivos, do respectivo projeto e vetos. Projeto de lei complementar número 1, barra 2018. Emenda. Crie a Secretaria de Controlo Interno do município de Puxinanã, e de órgãos de administração direta, dispõe sobre o sistema de controle interno, no âmbito do Poder Executivo e das outras providências. Justificativa do projeto. Senhor Presidente, senhores vereadores. Trata-se de projeto de lei complementar, que tem como objeto a criação, na estrutura administrativa do município de Puxinanã, da Secretaria de Controlo Interno. Essa é disso que, com o advento da Emenda Constitucional nº 19, barra 1998, o princípio da eficiência foi alçado à condição de princípio geral a ser obedecido pela administração pública de todos os poderes. Pois bem, a prestação eficiente da atividade administrativa depende de uma estrutura administrativa organizada, que tenha na divisão de seus órgãos a distribuição coerente e articulada de atribuições, não podendo mais se valer das estruturas arcaicas que não traduzem no desempenho de suas funções à vontade do gestor, no tocante à prestação de serviços adequados à coletividade. No ímpeto de se buscar proporcionar aos cidadãos uma prestação de serviços de boa qualidade e eficiente, se faz necessário as adequações devidas na estrutura administrativa do município. A criação da Secretaria de Controlo Interno é importante destacar, além de dotar a administração pública de uma importantíssima ferramenta de controle e fiscalização do horário, atende resolução da Corte de Contas, coletivo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que na verdade determina a criação, sob pena inclusive, de aplicação de sanções aos órgãos que se manterem omissos. Esta determinação está expressamente contida no artigo 9º, parágrafo 3º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado, a qual somente, para se ter uma ideia da exigência da criação, transcrevemos em verbos, a título ilustrativo, o que dispõe a referida lei orgânica em seu artigo 9º. Artigo 9º. Integrarão a tomada ou prestação de contas, inclusive a tomada de contas especial, dentre outros elementos estabelecidos no Regimento Interno, os seguintes. Inciso 3º. Relatório e certificado de auditoria comparecedor dirigente do órgão de controle interno, que consignará qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada, indicando as medidas atotadas para corrigir as faltas encontradas. A não criação e funcionamento do sistema de controle interno exigará recomendações e aplicação de multa ao gestor nos termos do artigo 56, inciso 2º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, por desrespeito aos artigos 75 a 80 da Lei 4.320 e 64, artigo 54 da Lei de Responsabilidade. A implantação e manutenção de sistemas de controle interno constitui ainda obrigações constitucionais a serem adimplidas pela administração pública, conforme prescritas nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal. Desta arte, como visto, não se trata de vontade deliberada ou de pura discricionariedade da gestão em criar o órgão de controle interno. Trata-se de imperativo legal determinado pela Corte de Contas, que impõe ao município uma série de restrições e prejuízos em caso de omissão, o que torna indiscutível a necessidade de sua criação. Ademais, é importante esclarecer que a criação do cargo efetivo de auditor de controle interno não significa necessariamente que o mesmo haverá de ser logo preenchido, pois enquanto não for possível a realização de concurso público, que fica subordinada aos critérios de oportunidade e conveniência da administração, as funções relativas ao referido cargo são absorvidas pelo titular da pasta. Faça o exposto, cedo IP de vossas excelências, na apreciação e aprovação do projeto de lei, enove logo votos de estima e consideração a todos que formam esta insígnia caso legislativa. Prostino Nã, 6 de outubro de 2018, Felipe Gugel Coutinho, Prefeito Constitucional. Mensagem de veto. Mensagem de veto do projeto de lei nº 7, barra 2018, que foi aprovada na sessão do dia 20 de novembro de 2018. Senhor Presidente da Câmara Municipal, nos termos do artigo 65, inciso 6 da Lei Orgânica Municipal, decidi vetar as emendas modificativas nº 2 e 3, aprovadas por esta respeitável Câmara de Vereadores, por flagrante inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, com sua disposição de fatos e razões de direitos trazidas em sequência. Trata-se de projeto de lei nº 7, barra 2018, oriundo deste Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício 2019 e das outras providências. De logo necessário, se faz informar que o referido projeto tem o fito de estabelecer as diretrizes para o orçamento público vindouro do ano vindouro de 2019, sendo nesse compreendida a estimativa de receita e fixação de despesas. Passemos a analisar as aludidas emendas do projeto de lei e comento. A emenda modificativa nº 2, proposta pelo Edil Luiz do Nascimento, assim estabelece. Altera a dotação presente no anexo 6º, demonstrativo de funções, subfunções e programa por operações especiais, projeto e atividades do projeto de lei do Executivo, que tem o seguinte texto. Ficam redirecionados os valores da adotação do Código 0201223 de R$ 252.500,00 da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, constante demonstrativo de funções, subfunções e programa e projetos do projeto de lei do Executivo nº 7. Luiz Nascimento Alves, vereador. Como verificado, o Edil Propositor teve uma iniciativa louvável, eis que destina mais recursos para a saúde do município. Porém, essa atitude não é comportada pela legislação pátria, inclusive pela Constituição Federal, que proíbe terminantemente o esvaziamento de recursos mínimos para funcionamento de uma secretaria, como pretende a respectiva emenda. A secretaria funciona como mínimo de pessoas. Esse que, além do seu secretário e secretária de junto, também tem outros servidores. Então, se indaga. De onde sairão os recursos para fazer o pagamento desse se a respectiva emenda retira todo o seu orçamento? Lógico que não existe possibilidade legal de uma emenda parlamentar extinguir na prática uma secretaria. Obviamente, razão pela qual se verifica ilegal a proposta de ir aprovada pelo Plenário da Câmara, um dos motivos principais para o presente veto. Já a emenda modificativa nº 3, proposta pelo Edil José Carlos Oliveira de Farias, assim estabelece. Fica redirecionado o valor de R$ 600 mil, do valor total de R$ 886.200, da dotação Código 02.2 do Gabinete do Prefeito, nos termos do artigo seguinte. Essa emenda tem um condão claro e perceptivo de esvaziar o orçamento do Gabinete do Prefeito, notadamente para atingir o gestor municipal, pois não existe mínimas condições para funcionamento pleno de uma pasta administrativa, quando se retira praticamente 70% do seu orçamento. Essa atitude é, na prática, uma decretação de seu fechamento, uma instinção de um importante e fundamental secretaria. Senhores vereadores, as já referidas emendas modificativas ao projeto de lei nº 7 contrariam o disposto na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município, na Lei Complementar nº 101, barra 2000, assim quanto à Lei Municipal nº 583, barra 2018, recém aprovada por este Parlamento Berlim. Consoante, enfatizar-se-á adiante. A Constituição Federal, no seu artigo 166, assim estabelece os seguintes termos. As emendas ao projeto de lei de orçamento anual ou aos projetos que modifiquem, somente podem ser aprovados, caso sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Indiquem os recursos necessários a admitidas apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre a linha A, dotações para pessoal e seus encargos. Parágrafo 4º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Sigo. Como se sabe, a fiscalização abstrata de normas orçamentárias é legítimo do poder legislativo, porém, jamais esse pode e deve ser exercido pelo avulso de poder de emenda, eis que, se assim for, está-se-ia praticando desvio de finalidade ou de desproporcionalidade. O abuso do poder de emenda, assim como o descumprimento de premissas de proporcionalidade ou de razoabilidade, não pode ser cometido de forma genérica, de forma excessiva e prejudicial à administração pública, como no presente caso. O desvio de finalidade tem como referência conceitual a ideia de deturpação do poder dever atribuído a determinado agente público, que, embora atue aparentemente dentro dos limites de sua atribuição institucional, mobiliza sua atuação à finalidade não imposta ou não desejada pela ordem jurídica ou pelo interesse público. O abuso parlamentar pode se configurar sob o ângulo da principiologia dos subprincípios da proporcionalidade, necessidade da adequação à proporcionalidade nesse sentido estrito, quando imposta uma redução ou esvaziamento do orçamento público destinado a órgãos ou secretarias municipais, principalmente e notadamente quando esses recursos já vinham sendo utilizados há alguns anos, inclusive em outras gestões. Obviamente, recursos esses decorrentes de previsões orçamentárias. Por consequente, não pode nem deve ser realizada tampouco permitida essa atitude. Como visto, o parágrafo 3º do artigo citado prevê a possibilidade de emendas ao projeto de lei orçamentária anual, desde que sejam compatíveis com o plano plurianual e com a LDO, atendendo à necessidade de indicar recursos necessários admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre as adaptações de pessoal e seus encargos, serviços da dívida e transferências tributárias constitucionais, ou ainda devendo ser relacionadas à correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do texto do projeto de lei. Portanto, e como visto supra, as emendas aqui em comento não podem prosperar em virtude de serem compatíveis com o plano plurianual e com a LDO, algo expressamente proibido pela Constituição Federal em seu artigo 166. A Lei Municipal 583, barra 2018, recém aprovada por esta Casa Legislativa, dispõe Lei Municipal 583, barra 2018, altera a LDO para o exercício de 2019, proceda adequações ao PPA e da outras providências, qual vou omitir de ler o texto integral da lei. Sigo. Como verificado claramente no artigo 1º, houve alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias compatibilizando-a com a Lei Orçamentária Anual. Consequentemente, nem essa lei, tampouco a Constituição Federal, permitem que as emendas 2 e 3 ao projeto de lei nº 7, barra 2018, possam prosperar. Esse se trata de flagrante inconstitucionalidade e também uma inconsistência e incongruência inadmissível no nosso ordenamento jurídico. Acatar tais emendas seria, de além de uma ilegalidade, um verdadeiro vexame legislativo para todos. Esse que há poucos dias, nessa mesma casa de leis, houve a aprovação da lei, assim me enfocada, que traz em seu contexto deliminações que não podem ser alteradas pelas emendas hora em análise. Consequentemente, acatando essas emendas, haveria uma ilegalidade na outra lei. Por consequente, seria uma enxurrada de questionamentos judiciais para resolver esses impasses. algo que se quer e pugna a vossas excelências que revejam tais posicionamentos. Também, apenas para reforçar, a lei orgânica do município assevera no seu artigo 52, que, abre aspas, os projetos de lei que dispõem sobre matéria financeira somente poderão receber emendas quando cabíveis nas comissões da Câmara Municipal, sendo final o pronunciamento destas, salvo se um terço dos membros da Câmara pedir ao seu presidente a votação em plenário, que se fará sem discussão da emenda aprovada ou rejeitada nas comissões. Portanto, esse dispositivo normativo legal também foi ignorado quando se aprovou as emendas aqui em comento, algo que também se deve levar em consideração para análise do presente veto, pois certamente a Justiça reconheceria a ilegalidade dessa modificação. Destarte, restam caracterizadas as inconstitucionalidades e ilegalidades e vícios de natureza formal existentes nas questionadas emendas modificativas 2 e 3, razão pela qual pugna pelo bom senso e espírito público dos edis para acartarem o presente veto. Ante o exposto, sou levado a apresentar veto integral à proposição de emenda nº 2 e 3, que alterem o projeto de lei nº 7, oriundo o Poder Executivo por considerá-las inconstitucionais e contrá-las de interesse público. Nos termos do artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica do Município, portanto, sendo assim, devolvo a referida proposição a esta respeitável Câmara Municipal para reisão e manutenção de seu texto, modificando-se apenas a proposição de emenda nº 1, barra 2018. Aproveito a oportunidade para manifestar a Vossa Excelência aos demais membros da Câmara protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Puxinanã, 2 de dezembro de 2018, Felipe Gurgel Coutinho, Prefeito Constitucional. Já que hoje não tem pequeno expediente, é direto para a ordem do dia. Se tiver algum questionamento, algum debate, está à disposição dos pares, dos colegas vereadores. E eu peço para a gente ter uma ordem cronológica, porque pela ordem quem vai à votação primeiro é o veto. O veto é a matéria que, se ele não tramitar, impede toda a pauta. Então, vamos começar pelo debate do veto. Depois a gente passa para o debate do projeto. O procurador está aqui, alguns senhores vereadores quiserem ter alguma dúvida, sintam-se à vontade. Está facultada a palavra para debater algo a respeito do veto, do veto às duas emendas. com a palavra o vereador Luiz do Nascimento. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, amigos, funcionários desta casa, todos que nos veem, que nos escutam, agradecendo a presença de todos e também aos que nos veem através das redes sociais. Agradeço pela expectativa. as nossas emendas e eu achei muito bonita a linguagem jurídica que foi colocada, só que não tem poder de convenção para comigo e para a nossa bancada, porque jamais deixaríamos de votar 600 mil reais que seja para a segurança pública, trazendo segurança para o nosso município, ser contra 600 mil reais. Jamais eu seria contra de um valor de 200 e pouco que ia enxergar na saúde 265 mil reais que a gente vê como a saúde está doente do nosso município. Então, digo de prontidão, senhor presidente, que o prefeito vetou os dois, os vetos, sequer mostrou uma proposta para nós, sequer mostrou dizer como iria investir ou pegaria essas propostas vetando os 600 mil para a segurança, vetando os 200 e 600 mil para a saúde e mostrarmos aí uma veta simplesmente pronto. A justificativa jurídica não me convence, apesar de respeitar a forma como foi elaborada, mas jamais deixarei de votar nessa emenda vetada pelo prefeito, uma emenda que foi votada pela esta casa, que traz, leva, destina 600 mil reais para a segurança pública do nosso município. Jamais eu seria contra. E também sendo injetado mais 265 mil reais na segurança, aliás, na saúde, minha gente, a saúde está doente no nosso município. Jamais eu poderia votar contra a minha própria emenda, nunca isso iria acontecer. E essa questão desse projeto do Poder Executivo, projeto de criação, isso aqui é uma criação de cargos, não passa mais do que isso. Sou contra esse projeto porque vejo nele vícios de cargos, porque deveria colocar esse projeto sem cargo nenhum, aí tudo bem, mas colocando cargos, então, seu presidente, de prontidão, já digo a minha posição. Muito obrigado a todos. Continua a facultade da palavra. Com a palavra, a vereadora Betânia Amorim. Bom dia a todos. Está ligado, está sem som. Extraordinariamente, no final do ano, estamos aqui. E para apreciar, não, mas para expor a nossa mais uma vez, porque quando foram apresentadas as emendas e foram votadas, já expressa o nosso desejo de que esses recursos sejam destinados para a saúde e para a segurança. E não apenas para a criação de cargos de uma secretaria que fica só no papel para criar cargos, como se já não bastassem secretarias no nosso município de secretários de fora que destratam as pessoas nossas, como tivemos o exemplo recente do que aconteceu com o doutor Emília, que tomou uma dimensão bem grande. Então, assim, eu sou contra o veto, sou contra o veto, sou totalmente a favor das emendas, e que esse dinheiro vá realmente para a saúde e que seja aplicado para o povo que precisa realmente e para a segurança. E também a criação dessa secretaria, eu acho que os gestores do país inteiro deviam já tomar para o modelo o modelo do nosso novo presidente, que assumirá dia primeiro o presidente Jair Bolsonaro, que já vai entrar já extinguindo vários ministérios. Eu acho que os municípios tinham era que extinguir algumas secretarias que existem só no papel e para determinadas pessoas levarem dinheiro, os cabides de emprego e não criar mais uma. Então, eu sou contra o veto, sou a favor das emendas e sou contra a criação dessa secretaria que apenas serve para cabide de emprego. Não há necessidade, e sim de extinguir algumas que estão aí apenas no papel se vindicar de emprego. Continua, facultada, a palavra. Com a palavra, o vereador Elias do Nascimento. Bom dia a todos e todas presentes, senhor presidente, novos colegas vereadores, senhor procurador e todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Dizer aos novos colegas que acompanham a votação que foi expressa por nós em termos das emendas, caro vereador Dini. Então, eu sou contra os dois vetos, dois de três, e contra a matéria desse projeto de lei número um. Também sou contra todas as matérias. Portanto, sou contra o projeto que já fique registrado já de antemão aqui o meu voto. Sou contra os vetos e contra esse projeto de lei. Esse é o meu voto hoje nesta tribuna. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. continuo a facultade da palavra. Com a palavra, o vereador Carlinhos da Samambaia. Bom dia, meu Deus, o nosso poderoso maior, a qual nos dá muita paz e saúde. e em meu nome eu ainda peço muito mais ainda a Deus a saúde por todos aqueles nossos irmãos a qual ontem e hoje estive com ele no Hospital da FAP e acompanho o sofrimento de cada um. Juntamente com a minha colega Merinha, juntamente com minha colega Betânia, juntamente com meus colegas vereadores que faz visita naquela área, a qual nós se sentimos dolorosamente em avistar o que nós estamos avistando. E a gente vê tanta coisa que a gente pede em benefício do povo e automaticamente recebe um veto desse sem nenhuma justificativa em relação do que nós estamos pedindo não para cada um de nós e para o povo. Eu derrubo esse veto que já dei meu voto a favor, juntamente com meus sete colegas que votamos a favor, não ele me vota mais atrás. Não é como o meu colega vereador Zezinho que colocou um projeto aqui em benefício da própria cidade e benefício da sua própria rua e benefício do seu próprio povo e até agora ninguém deu resposta. Então, eu continuo com meu voto favorável e como deu o voto a favor da emenda. E como também do projeto eu sou totalmente contra que isso é mais uma criação de emprego e uma criação de um concurso através de criar mais despesas para o município. Muito obrigado. Continua a facultade da palavra. O vice-presidente assoma aqui para fazer a justificativa. A justificativa agora com a palavra o vereador Sérgio. Bom dia. Bom dia senhoras e senhores aqui presentes. em nome do procurador Rogério Cabral eu cumprimento toda a mesa diretora cumprimento aqui os meus pares colegas vereadores e vereadoras população aqui presente e quero dizer a respeito dos vetos respeitando a opinião de cada um membro desta casa porque a soberania do voto é algo individual cada um exerce da maneira que achar necessário mas o que vejo nas emendas e quero parabenizar o executivo junto com o procurador que não vetou a outra emenda de número 01 é uma emenda que ingesta um pouco a administração inclusive até essa casa legislativa onde reduziu de 50 para 20% o crédito suplementar mas com espírito de grandeza ela foi acatada porque ela está dentro dos princípios da legalidade já essas emendas que estão aqui presentes elas ferem não só a lei orgânica como também a lei de diretriz orçamentária e a legislação vingente eu acho que nós vereadores representantes desta cidade devíamos olhar também por esse lado devíamos olhar por esse lado que a saúde precisa de recursos precisa a área de segurança precisa também agora eu não eu tenho certeza que não tem no orçamento como o prefeito justificar uma despesa de 600 mil reais para a segurança o tribunal de contas não vai permitir porque o prefeito para gastar com segurança tem que fazer um convênio com a secretaria de segurança pública do estado eu acredito que seja dessa maneira com pouco conhecimento que tenho e deixa também inviável o gabinete do prefeito que tem as despesas o mínimo que a gente pode dizer que tem que ser paga ao prefeito constitucional e ao vice-prefeito constitucional é um direito deles autorgado pela população eu digo respeitando a ideia de cada membro desta casa isso é o ponto de vista de Serginho do vereador Sérgio porque tudo tem que ser dentro da lei quando o tribunal de conta lá no acatar aí vão dizer que o prefeito o prefeito é irresponsável feriu todas as questões e gastou sem ter um lastro financeiro que é a autorização da LDO do PPA vai ficar e eu acho que fica muito feio esse processo terminar no tribunal vendo a maneira como foi elaborada essas emendas eu acho que leva a imagem nossa membros desta casa que foi elaborada essa emenda ferindo a legislação porque prova em toda justificativa se ela tivesse um amparo legal eu tenho certeza que o prefeito tinha que sancionar porque ele ficava muito deselegante para justificar e esse é o meu ponto de vista e a respeito da secretaria da secretaria de controle interno a gente sabe que é um gasto a mais isso aí a gente sabe vereador vereadora Merinha que isso é um gasto agora na realidade conforme as resoluções que está contida aqui no no verso do projeto é uma solicitação do tribunal de conta do estado uma solicitação do tribunal de conta do estado sabemos que tem algumas áreas que o prefeito deva enxugar isso aí é natural mas o chefe do executivo é ele quem sou eu para interferir nesse lado administrativo a gente estamos aqui todos os vereadores damos orientações Rogério sugestões é o dever de todos os membros desta casa sugerir propor projetos requerimentos que estejam dentro da legalidade tem alguma coisa que deve ser enxugada tem isso aí eu não tenho dúvida agora isso aqui é para atender uma solicitação do tribunal de contas do estado que tem se mostrado Rogério de uma maneira muito parceira com os municípios e com as câmaras municipais através do presidente André Carlo Torres presidente muito competente amanhã está fazendo 15 dias acredito ela ainda estava aqui comigo e a Osana e fomos essa casa recebeu a visita dos de auditores do tribunal de contas e mostrando a preocupação deles para que os municípios e as câmaras municipais acertem e de uma maneira muito atenciosa por parte deles verificaram Carlinhos os empenhos referentes a esta casa e comprovaram toda a lisura e dedicação com erário público mas fica a apreciação do veto a bancada de vereadores quem irá decidir agora eu acho que merece a gente refletir e termos o desprendimento da grandeza se despide qualquer preconceito e termos grandeza a respeito de coisas corretas e lisura através da legislação atual para com a coisa pública o meu muito obrigado agora eu repasso a presidência ao vereador Sérgio Continua facultada a palavra Já que nenhum vereador vai mais fazer o uso da palavra passa a palavra agora ao senhor procurador Rogério Cabral Bom dia a todos Bom dia faço questão de saudar pessoalmente a cada um dos edis senhora Betânia senhor Zezinho senhor Luiz Nascimento senhor Elia senhor Carlinho senhor Patrick senhor Flávio senhora Merinha companheira e colega Serginho não por outro motivo mas principalmente por estar aqui às vésperas de um ano novo e tendo esse compromisso com a população de Puxinanã porque aqui vocês não estão tendo compromisso com o prefeito com o Rogério Cabral procurador nem com o secretário estão tendo com a população que é um dos principais papéis que vocês têm espero que tenham passado um feliz e gostoso Natal e de antemão já antecipo as saudações para um futuro Réveillon para que a passagem de ano também seja bastante significativa para vocês saudar o servidor dessa casa saudar também a plateia que aqui está em nome do colega Jurandir pessoal são dois momentos que eu queria expor para vocês o primeiro em relação à questão dos vetos eu sou bem tranquilo em dizer isso para vocês porque diferentemente do que alguém possa pensar eu não sou político nunca ocupei um cargo político na estrutura partidária fui político classista sou da OAB sou da Ordem dos Advogados do Brasil ocupo o cargo e isso muito me honra mas do ponto de vista político partidário em cidades estou há 16 anos nesse ramo nunca fui candidato sequer a ser candidato lembro o nome de Rogério não nunca fui nem nunca quis nem nunca tive interesse porque eu acho que eu não tenho essa vocação esse dom e não conheço a realidade de cada um dos municípios então por isso que eu fico bem à vontade para dizer a vocês o que penso do ponto de vista legal e do ponto de vista institucional aqui quero dizer a vocês que esse veto não é pura e simplesmente para prejudicar ou ajudar Felipe e sim para formalidade legal onde as questões jurídicas estão apostas como bem falou o vereador Sérgio nós tivemos três emendas ao projeto de lei de orçamentário anual dos quais dois foram vetados o primeiro que seria uma flexibilidade da gente suplementar 50% nós vocês conseguiram baixar para 20% e o que seria isso você ao invés de pedir metade do orçamento para você suplementar para se na saúde está faltando então bota na educação se tem na educação bota na na infraestrutura se está faltando na infraestrutura então esse suplemento esse 50% daria para fazer isso e aqui a câmara entendeu que seria só 20% é ruim para a gente é porque de certa forma ingessa mas é louvável é interessante para vocês e nós não questionamos isso porque soberanamente vocês têm esse poder vocês têm esse viés de certa forma restringir a flexibilidade da gestão e aí eu não discuto já a questão 2 da emenda 2 e da emenda 3 primeiro a emenda 2 eu acho louvável também o que eu falei inclusive o vereador Didi ele disse uma coisa interessante que esses valores quando você tira 275 mil de uma secretaria você deixa ela você zera ele zerou do ponto de vista jurídico vocês têm que ter um entendimento de que só quem pode extinguir ou criar secretarias é o executivo então vocês não podem zerar uma secretaria porque mata de inanição e quando mata de inanição o poder judiciário tem o poder de rever essa situação então essa é a primeira situação vocês não poderiam no entendimento da gente segundo quando se fala da questão de tirar 650 mil para para a segurança pública tem que ter em mente duas coisas primeiro a segurança pública não é obrigação do município nós não temos uma secretaria de segurança obviamente porque é ilegal quem toma conta da segurança é o Estado e a União então mesmo que a gente dissesse assim não vamos comprar para fazer uma base da polícia não podemos vamos comprar para comprar armas não podemos vamos criar a como lá a guarda municipal vocês têm uma ideia hoje quem tiver afinidade acho que Betânia talvez tenha com o prefeito Claudio da vizinha cidade de Pocinhos a guarda municipal hoje vocês notam que ela serve somente para guardar patrimônio e ali sim ali você investe muito dinheiro numa secretaria que não tem o poder sequer de prender alguém que está batendo num idoso batendo num bêbado no meio da rua por quê? porque a função de uma guarda municipal é proteger o patrimônio do município então assim vocês despenderam 600 mil reais para nada só para tirar só para ingerçar o prefeito porque é como disse além de você custear o gabinete com salário do prefeito vice-prefeito você também tem viagens a Brasília você vai buscar o recurso você vai buscar orçamento porque vocês não pensem que hoje em dia quem controla o município é o prefeito não hoje em dia nós temos pessoal para vocês terem uma ideia nós temos 60% para gastar com o pessoal com essas crises nós passamos 6% para a câmara desses 6% ainda vem tantos porcento para a educação tantos porcento para investir em saúde e assim vai então o gestor hoje eu estava fazendo um orçamento numa cidade de Parelhas nós temos lá Patrick que é uma cidade 1.2 nós recebemos em média 1 milhão e meio por mês o gestor fica livre para investir em saneamento em calçamento em posto de saúde nós temos somente 170 mil reais de 1 milhão e 500 ou seja o gestor praticamente não gere nada porque tudo tem que ser de Brasília então quando você castra quando você proíbe quando você zera praticamente a administração o gabinete você tira essa possibilidade de se buscar recursos até para você ir para João Pessoa você tem gastos então assim eu entendo que seja também uma questão além de ilegal também juridicamente impossibilitada outra situação que eu chamo a atenção de vocês e agradeço mais uma vez ao vereador Didi pela forma elegante como falou dos vetos a linguagem jurídica também é meu forte lógico eu sou do meio eu e o professor Amerinha então assim a questão do nós votamos aqui o projeto de lei 8 2018 que fala sobre as adequações para LDO e para o PPA nós votamos nessa mesma sessão que vocês votaram o veto nós votamos vereador Flávio esse o veto da 08 e nós votamos a aprovação do 07 que exatamente diz o contrário que você não pode mexer no 08 porque você já aprovou o 07 então a gente está chocando duas coisas aí quando a gente for recorrer à justiça espero que não vá vereador Carlinhos a gente não vá para dizer assim como é que a câmara eu até boto no parecer é um vexame jurídico é legislativo porque como é que você aprova uma coisa que você desaprova na outra ou você desaprova as duas ou você aprova as duas não tem como fazer é como se é assim eu sou favorável a que fecha a câmara mas sou contrário à abertura é mais ou menos isso sabe eu acho que são coisas inconsistentes então desse ponto de vista jurídico eu entendo que vocês analisem do ponto de vista jurídico e do ponto de vista político queria só fazer uma ressalva Betânia eu não sei se presidente Serginho não sei se eu vou poder falar depois da possibilidade da criação da secretaria ou seria já nessa oportunidade pronto eu acho que é melhor discutir logo os vetos então assim além dessa questão jurídica além dessa questão política além dessa questão orçamentária e também de parlamento eu acho que a gente deveria como disse aqui acho que o vereador Serginho do ponto de vista de desprendimento e não uma questão de afronta vereador Elias ao prefeito mas sim em nome do benefício à população e digo mais para frasear uma música que quem canta é pois não vereadora é doutor Rogério o senhor fala na questão que segurança é uma obrigação do estado né e ao mesmo tempo o senhor fala que Pocinhos criou a guarda municipal que só serve para guardar patrimônio né acho que o se o prefeito constitucional né que ocupa o cargo que representa o município e que deve assim ter a obrigação de zelar pelo município se esse dinheiro não pode ser aplicado na segurança e se porque o prefeito não pode se o poder municipal não pode fazer nada pela segurança tem que esperar pelo estado então quem é que vai poder fazer se o estado não está fazendo se não for feita alguma coisa pelo próprio município para a segurança de todos seja patrimônio seja quando diz o patrimônio quando se guarda o município acaba guardando todo mundo se existe uma guarda municipal que dá uma certa segurança ou que intimida ou que dá segurança porque a gente sabe que os índices em possios são bem mais baixos que em Puxinanã então isso melhora em alguma coisa a vida do povo a segurança das pessoas né assim é muito bonita a forma como o senhor fala e tudo mais mas assim não muda o meu jeito de ver essa situação e se é inconstitucional ou não que role que vá para a justiça mas que eu 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 continuo eu continuo me posicionando contra os votos e contra essa criação de secretaria não é se diz abra a porta ou fecha a porta entendeu é que assim é preciso ser feito alguma coisa e no nosso entender ao invés de se esse dinheiro está ali em uma secretaria que é cabida de emprego e vai criar mais uma para cabida de emprego entendeu porque já existe na prefeitura a secretaria de administração que cuida do administrativo existe secretaria tal que cuida de tal então eu acho que sair do gabinete é muito fantasioso ali é demais a segurança sim precisa muito mais porque existe toda uma população que está a mercer a saúde precisa de muito mais porque existe toda uma população carente precisando de tudo precisando de tudo e na questão de saúde então a gente vê como ainda há pouco o pai da menina que serve aqui a nossa água o nosso cafezinho ela há muito tempo ronda rola para fazer uma cirurgia de hérnia de hérnia e a secretaria de saúde não faz não tem dinheiro então qual é o mal desse dinheiro ir para a saúde entendeu eu assim eu continuo a favor assim independente do que o senhor disser ou justificar se é legal se não é ilegal esse é um ponto de vista meu como vereadora dessa casa e eu não sei da maioria dos colegas alguns que já se pronunciaram eu acho que tem muito mais muito mais necessidade nesses outros pois não vereadora eu entendo suas posições e não discordo da sua forma de pensar como eu disse a senhora minha obrigação aqui é dizer os paradigmas judiciários os políticos as senhoras entendam os senhores entendam como quiser porque eu entendo assim se vocês acham que a segurança pública está deficitária então tem que procurar governador tem que procurar presidente tem que procurar meios inclusive aqui nós temos feito alguma coisa eu não sei se vocês todos já tiveram oportunidade está vindo para cá o pessoal do comando todas as terças-feiras discutirmos algumas questões de segurança pública inclusive a câmara fez uma ação para discutir segurança pública e veio tudo bem é um fato é um fato é alguma coisa mas não basta mas não basta é preciso que seja feito muito mais não só pela segurança não só pela saúde mas que hoje a discussão é essa mas sim por muitas outras áreas então seria assim Rogério todo respeito que ele tem como profissional ele conhece há bastante tempo a minha posição é essa posição eu acho que a segurança pública ele é devido o Estado direito e responsabilidade de todos mas o município tem também a sua contrapartida de responsabilidade temos por exemplo os conselhos comunitários de segurança pública nós temos também requerimento meu requerimento próprio vereador Patrick pedindo câmaras nas cidades para que possa impedir que os os marginais delinquentes cheguem coloque nos pontos principais de Puxinanã para que a gente possa pegar fazer um conselho de segurança dar palestra nas escolas e outras coisas a mais que é de responsabilidade do município que tem como obrigação também de dar uma resposta à população que cobra dos vereadores se eu vejo que os vereadores são muitas vezes massacrados nas redes sociais em outros lugares cadê os vereadores não se importa com a segurança pública os vereadores não estão nem aí com a segurança pública visando esse contexto e aí pegando essa deixa foi que nós juntamente com a bancada aqui junto com o vereador Carlinhos colocamos essa emenda para a segurança pública e que o prefeito possa investir nestes tais itens os quais que estou falando e outros que tem ainda o que pode ser englobado dentro desse escopo então é importante que o prefeito possa ele vetou esse ornograma que nós pode ser feito e pode ajudar muito a população que se senta amedrontada em suas casas presas por isso que mesmo assim com a linguagem jurídica que vi nesse momento eu continuo pensando do mesmo jeito ainda bem muito obrigado doutor Rogério pois não também respeito a opinião do senhor embora discorde de forma democrática e que o seguinte não sei se o vereador Sérgio já passou para todos vocês mas nós inclusive no começo do ano nós estaremos trazendo para cá para essa câmara a criação do conselho comunitário de apoio à segurança aqui então esse valor desses 600 mil reais hoje não será destinado a ele porque não tem como se vocês tiverem ideia o tribunal de contas vereador Patrick já reprovou N vezes contas de gestores porque paga alimentação dos policiais porque paga gasolina da polícia porque paga segurança quando vai para uma festa alguns policiais recebem alguma ajuda do governo então os tribunais de contas têm rejeitado as contas desses gestores daqui eu não tenho conhecimento mas de inúmeros municípios que eu posso até ele repassar posteriormente aqui eu vejo vereadores que o o cerne da questão desses 600 mil reais que está sendo tirado do gabinete do prefeito seria para uma finalidade específica que nós não temos hoje como utilizá-los então essa situação de câmaras pode ser utilizada com dinheiro onde está essa situação de amparo a não só câmaras mas a central de monitoramento como o comandante sugeriu para a gente pode ser feito sem necessariamente enterrar esses 600 mil reais porque nós não temos ainda essa condição de secretaria pouco e desculpa Rogério pois não desculpa mas se na lei se o o setor jurídico da prefeitura vai procurar na lei o seu descaso seja aí esses vetos sejam reprovados vai procurar na lei uma forma de resolver então é bom que a prefeitura procure uma forma dentro da lei deve existir de como fazer com esse dinheiro dentro da segurança e dentro da saúde não vai procurar uma forma de não fazer na segurança e de não fazer na saúde de voltar o dinheiro para onde ele queria que fosse então que procure uma forma de usar esse dinheiro para onde ele está sendo votado aqui não vereadora desculpa eu não me fiz entender é assim o dinheiro para onde vocês estão mandando é que não tem utilidade porque nós não temos como investir agora vocês tem como através de diálogo através de convencimento fazer com que o gestor aplique naquele setor então é mais ou menos o seguinte não é que a gente vai encontrar um meio ou um mecanismo jurídico de fazer com que esse dinheiro deixe de sair é fazer com que ele fique e seja aplicado onde vocês estão sugerindo na segurança na saúde do ponto de vista de câmeras do ponto de vista de rondas de alguma coisa dessa situação mas não para a polícia militar polícia civil que não temos competência para isso é mais ou menos isso que eu quis dizer aí não sei se eu poderia só dizer uma coisa o vereador Didi também chamou a atenção quando ele falou que ele disse assim o prefeito não disse para onde vai esse dinheiro me permita só um segundo quando se diz assim o prefeito não disse para onde vai o dinheiro dessas emendas é porque assim a gente precisa mostrar para vocês que o plano a lei orçamentária é isso aqui então seria isso aqui que todos vocês se olharem direitinho quando vocês se debruçarem vai dizer assim a verba é tanto para tal canto a verba é tanto para isso porque o orçamento é isso gente o governo não pode chegar e dizer assim vou comprar um óculos para a doutora Michele porque o óculos dela está deselegante ou tal alguma coisa assim por quê? porque ele está adestrito a isso aqui então assim é um processo volumoso é um projeto de lei volumoso pois não o problema doutor é que o orçamento é feito é votado e depois a gente não vê que ele é executado como já foi discutido aqui né de tantos mil não sei pra quê tantos mil não sei pra quê e depois você procura o ano passou e nada daquilo foi feito entendeu? diz que vai ser feito no papel como o senhor mostrou o orçamento diz que vai ser feito mas na realidade não é pouca coisa é feito do que tem nesse orçamento pouca coisa e eu acho que o senhor sabe disso sim eu digo o seguinte veja só vereadora é como na sua casa o que é orçamento é um planejamento eu digo assim eu vou trocar meu carro faz dois anos que eu estou querendo trocar meu carro e não troco por quê? porque no orçamento não cabe esse orçamento de 7 milhões 8 milhões que está aqui é uma projeção de gastos então assim me perdoe a franqueza não só com a senhora mas com os demais se vocês estão insatisfeitos com a forma como o gestor está aplicando as verbas vocês tem que escandatar a gestor vocês tem que escandatar a prefeito por quê? porque vocês qual a diferença que tinha entre vocês prefeito e o vereador se um não fosse legislativo fiscalizador propositor e outro fosse executor qual seria a diferença? qual o poder que a gente tem? então assim são essas situações que eu entendo assim respeito o lado político como eu estou dizendo só entendo que se vocês tiverem interesses maiores em relação a questão orçamentária duas coisas debruçar sobre ele para dizer assim vamos aplicar vamos cobrar isso e nós temos uma ferramenta muito útil vereadora Betânia o Ministério Público seja ele federal ou estadual já que você diz assim o prefeito não me escuta ou não está executando vamos para ele eu faço a maior questão do mundo e que tudo dê certo sabe por quê? porque como eu disse a vocês se hoje o presidente que você louva Bolsonaro disse assim Rogério eu vou intervir eu vou botar você como gestor lá eu não quero porque eu não tenho vocação para ser político partidário entendeu? então são essas situações então eu peço só a questão de vocês de percepção do ponto de vista jurídico o lado político eu não vou questionar porque depende muito das conversações dos diálogos entre vocês e só para finalizar para não me estender muito não sei se a senhora queria falar mais alguma coisa são duas pequenas coisas vereador Didi como eu ia dizendo tem um dos caras que eu mais admiro no mundo hoje que falecido mas tem um curso o sucessor dele que é Paulo Coelho e Raul Seixas Raul Seixas que ele cantava muitas coisas entre elas uma canção bonita ela diz o seguinte quando o senhor diz assim eu não vou votar uma coisa que eu já votei falou o senhor e não sei se foi o professor Elias não sei se foi se eu votei continuo votando e dentre as canções de Raul Seixas dizia uma coisa que é interessante eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter uma velha opinião formada sobre tudo então não é feio você votar atrás não é feio você votar atrás e dizer realmente estou equivocado realmente abrir minha mente para isso é sim é um hino de vida e só por fim vereadora Betânia discordo totalmente respeito também e quando a senhora diz só em relação a Bolsonaro que extinguiu de 39 para 22 ministérios a Secretaria de Justiça ele englobou mais três ministérios tem três secretarias com o mesmo financiamento que recebe o ministro e a secretaria a super secretaria do Sérgio do Sérgio Guedes ele ampliou para seis secretarias então de um ele fez sete o povo acha que diminuiu os gastos mas continua a mesma coisa mas é menos gente menos gente menos gente para levar dinheiro menos cabides de emprego a estrutura é a mesma menos cabide eu lhe garanto a estrutura é a mesma precisa de menos cabide no país inteiro inclusive em Puxinanã e volto se o presidente assim e a igreja e a câmara conceder depois da análise dos vetos a gente pode voltar a discutir a questão da criação do controle que também tem uma percepção diferente dos que utilizaram a tribuna obrigado bom dia acho que foi esclarecido debatido de uma maneira elegante os vereadores e o procurador e acho que nenhum vereador quer mais fazer emissão ao veto vamos votar o veto depois a gente vota o projeto está bem assim senhor presidente pela ordem é só assim a cronológica da votação como é é o veto primeiro não assim só como é que nós vamos votar a favor não o voto de vocês a favor não não senhor presidente eu queria saber assim porque a gente é contra o veto prefeito não eu vou dizer eu vou pronunciar vossa excelência ok eu vou colocar em votação obrigado Obrigado. Veto ao projeto de lei nº 07, barra 2018. Veto à emenda 2. Vou votar veto a veto, separadamente. O veto 2 é o demonstrativo de funções que fica direcionado aos valores da adotação do Código 0201223 Comércio e Serviços, de 262.500, da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, constante do demonstrativo de funções. É a adotação presente do Código 03001 da Secretaria de Saúde, constante do demonstrativo das funções e subfunções e programa por operações. Em votação, o veto à emenda 2. Quem for a favor do veto, permaneçam como se encontra. A favor do veto, permaneçam como se encontra. Contra um veto em pé. Cinco votos a favor e três contrários. Agora, o veto à emenda modificativa 03 ao projeto de lei do Executivo. Fica direcionado o valor de R$ 600 mil, do valor total de R$ 886, discriminação 02-002, a descrição do gabinete do prefeito ao projeto de lei 07-2018. Aí, o artigo 2º, o valor constante da adotação, Código 02, descrição do gabinete do prefeito, do projeto de lei. Fica direcionado o valor de R$ 600 mil, para manutenção do custeio de convênio com segurança pública. Em votação, a favor do veto, permaneçam como se encontra. A favor do veto, permaneçam como se encontra. Contra o veto em pé. Mesmo resultado da primeira emenda. Cinco votos a favor e três contrários. Agora, vamos falar a respeito do projeto de lei complementar 01-2018, que cria a Secretaria de Controlo Interno do município de Puxinanã, dos órgãos da administração direta e dispõe sobre o sistema de controle interno no âmbito do Poder Executivo e das outras providências. Esse projeto está em debate. Se algum vereador quiser fazer mais alguma menção, fique à vontade. Como também o procurador está à disposição para fazer algum questionamento. Novamente, prazer em revê-los. Tão pouco tempo, né? Em relação a esse projeto que cria a controladoria do município, primeiro a gente precisa saber o que seria controladoria. Controladoria é um setor que vai estar dentro da prefeitura, que vai analisar gasto a gasto dos gestores, do gestor, com relação à saúde. O que o doutor Manuel for gastar aqui hoje é o secretário, já que lá existe o fundo, então esse controlador vai ter acesso. O que o gestor da educação, doutora Eleus, atual, for gastar, então o controlador terá acesso. Dizendo o que seria interessante, o que seria mudar e o que seria recomendável. Da mesma forma, são os três fundos e orçamento próprio, que aqui é a saúde, educação e ação social. Além do gabinete do prefeito, que o controlador é que vai dar os pareceres, sendo favoráveis ou não. Conversei com o vereador Didi, e ele estava preocupado com a questão do cabine de emprego. Diante de mão, eu digo a vocês que não serão utilizados os três cargos, que é um, o nível de secretário, que seria controlador, e dois assessores com o valor de R$ 1.500,00 que está no projeto de lei. Esses cargos só seriam utilizados de início o controlador geral, que seria aquele encargo de função que a ideia nossa é trazer um... Pois não, pois não, Flávio. Mas no momento que a gente aprovar aqui, depois que aprovar, o prefeito pode botar os empregos, né? Passou aqui na Câmara, já é uma lei, já criou a Secretaria de Fiscalização das outras Secretarias, não é isso? Mas no momento que a gente aprovar aqui na Câmara, já fica a carta branca para o prefeito. Se ele vai botar agora, ou não vai, ou vai botar... A gente não... De antemão, esse projeto aí, para ser bem sincero aos colegas vereadores, minha posição é contra. Em relação à questão, realmente, como é o poder discricionário do gestor, ele pode, sendo aprovado, ele pode colocar os três cargos de imediato. Porém, pelo que eu conversei com o gestor, aí é um compromisso dele de só fazer a nomeação do secretário, do controlador geral, que seria, inclusive, alguém do cargo, para que não onerasse valores. A informação que eu tenho, que eu posso trazer para vocês é isso. Agora, nada óbvio é de que ele possa suprir, caso entenda necessário. Então, só concluindo, vereador Flávio, essa controladoria, aí me permita só discordar, Sérgio, só fazer uma retificação que você disse, Sérgio, na fala dele, falou que é uma solicitação do Tribunal de Contas. Só que não é solicitação, é uma determinação. O Tribunal de Contas mandou que todos os municípios criassem a controladoria. Digo de antemão para vocês, hoje o gestor não tem nenhuma responsabilidade maior em relação à não criação, por quê? Porque a gente enviou o projeto e a gente vai dizer, a Câmara foi quem rejeitou o projeto de lei, e se for o caso, o Tribunal, quando for analisar as contas de vocês, é que possa ser que façam alguma referência ou não. Mas para o gestor não fica, porque é o papel dele, inclusive, eu não sei se vocês tiveram acesso às contas do gestor, foi aprovada em 2017. E no parecer do Ministério Público de Contas, velha do Zezinho, ele diz que faltou criar ou enviar para a Câmara a criação da controladoria, que é determinada através da resolução do próprio Tribunal de Contas. Então, esse risco das contas de 2018 não serem aprovadas, a gente não tem por quê, porque nós já enviamos. Então, se vocês rejeitarem, não há nenhum problema. A gente tenta de novo para o ano e a gente vai justificando na questão das prestações de contas, que são as chamadas PCAs, prestação de contas anuais, que, por incrível que pareça, o da gestora Lúcia, os quatro anos ainda não foram julgados, o de Abelardo foi julgado com oito anos, mas hoje a celeridade, que inclusive alguém falou aqui, acho que foi o Zezinho, do auditor de contas, doutor Carlos, ele já julgou praticamente de toda a Paraíba, vereadores Elias e Carlinhos, todos praticamente os municípios da Paraíba foram julgados já as contas de 2017. Por quê? Porque às vezes corria o risco de você passar cinco, seis anos lá na frente e não ter suas contas julgadas. Aí era complicado. Hoje em dia, não. A fiscalização está quase instantânea. Tanto que em menos de um ano foram julgadas as contas do gestor. Então, assim, peço a vocês, mais uma vez, pela compreensão e bom senso, sem aprovar a criação da controladoria. Caso vocês não entendam dessa forma, também não tenho muito o que questionar, até como eu disse a vocês, sou técnico. E só para finalizar, digo uma frase de Martin Luther King, que foi um famoso e criador das situações humanísticas, que ele diz uma coisa que é interessante, que ele diz assim, posso até não discordar do que vocês dizem, mas sou terminantemente favorável a que vocês digam. Não vou censurá-los, não vou dizer que estão certos ou errados, porque cabe a consciência de cada um de vocês julgarem. Então, mesmo discordando, respeito a posição de cada um. Mais uma vez, para encerrar, torço para que aprovem, se não aprovarem, que fica a sugestão de trazer em uma oportunidade futura. e peço para que usem sempre do bom senso, que ano que vem nós possamos ter mais êxito, menos crises, menos trabalhos. E, sinceramente, do fundo do coração, não só aos vereadores, mas a todos vocês, hoje da casa, desejo um 2019 promissor, feliz, cheio de alegrias, possibilidades de emprego, trabalho, saúde, e que nós possamos ser mais felizes a cada dia. Muito obrigado e me despeço de todos. Bom dia. Quero aqui de pouco parabenizar o procurador Rogério Cabal pelas sábias palavras e competência e dedicação ao cargo que faz juiz nesse relevante município. E continuo a facultar da palavra com a palavra a vereadora Rosemar Genuíno. Bom dia a todos que estão aqui presentes. cumprimentar a mesa na pessoa do presidente Sérgio, saudar o procurador doutor Rogério e desde já agradecer suas explanações nessa casa que são de grande relevância porque eu quero aqui justificar porque eu sou favorável, acredito que causam uma curiosidade a todos, mas eu quero dizer que sou conivente com os demais vereadores por eles estarem preocupados em remanejar valores para as secretarias que seriam importantes, mas eu vejo por outro lado o lado da constitucionalidade. Nós não podemos, principalmente eu que tenho um certo conhecimento, eu não posso dizer que sou completamente leiga e assim por ter feito o curso de direito eu não posso ir de encontro à constituição que ela é a lei maior. Então minha explicação de votar favorável ao veto é exatamente porque eu acredito eu eu tenho que que entender que alguém sabe mais do que eu eu acredito que um procurador que tem um conhecimento maior do que eu eu acredito porque ele é bem mais já está há muito mais tempo do que eu eu acredito que ele não viria a esta casa explicar algo para nós assim irresponsavelmente mas eu quero dizer que com relação a a ser favorável ao veto é exatamente direcionado a lei eu acredito na lei ela está acima de tudo né então e com relação a esse esse a secretaria de controle interno eu também continuo votando favorável sabe por quê porque se você abrir assim como eu Google você vai ver as imensas os imensos municípios aí afora que todos já criaram essa secretaria essa secretaria é ela é muito importante para o município ela é uma secretaria que ela fiscaliza ela tem um poder de controlar e a gente tem que ver que não é por chinanã o único município que está criando essa secretaria eu abri o Google e gosto muito de pesquisar e está aqui olha não sou eu que estou criando e você vai abrindo vai abrindo inclusive as câmaras dos deputados câmaras municipais por aí afora em todos os lugares e aqui vizinho a nós municípios aqui próximos já votaram e criaram essa secretaria nós vemos que tudo bem alguns tem razão em dizer que pode ser cabido de emprego mas é uma recomendação do Tribunal de Contas é uma exigência e os municípios tem que se atualizar a gente não pode pensar num município que não vai avançar a gente tem que avançar eu entendo respeito o posicionamento de cada um mas também espero que entenda o meu e eu estou votando a favor do veto porque não é uma criação do prefeito e assim acima de tudo eu quero aqui retificar está Deus Deus está acima de tudo desta casa e de todos nós mas que a gente tem que entender que isso não é uma vontade do prefeito se o prefeito está direcionando para esta casa é porque ele está sendo cobrado e nós como legisladores temos nossa obrigação agora cada um eu respeito mais uma vez a posição de cada um espero que entendam a minha e meu muito obrigado quero desejar a todos já que eu não vou voltar à tribuna um feliz ano novo dizer que todos tenham um 2019 de muita saúde e paz continua a facultade da palavra com a palavra o vereador Flávio bom dia a todos presentes novos colegas vereadores aqui presentes na pessoa do presidente o salve todos os vereadores e na pessoa de Beto de Abel o salve todos que estão nos paté que estão nos assistindo e as pessoas que estão nos vendo através das redes sociais agradecer a Deus por este momento a gente está aqui se reunindo já pertinho do final do ano doutor Rogério o senhor está fazendo sua parte é um cientista na sua área mas veja bem a gente aqui a gente tem que ir pelo lado do povo eu por exemplo eu votei a favor da emenda com os sete vereadores e hoje eu votei contra porque eu conversei com uma pessoa e eu tive a proximidade dele ter me dito Flávio isso aí é inconstitucional esse veto aí porque lá no município não tem secretaria de segurança entendeu poderia ter e o prefeito também poderia ter mandado para casa aqui com alguma modificação que os vereadores fizessem a parte deles mas ele mandou o vetando colega Lia tudo que a gente fizemos mas eu com para não sair que a gente estamos aqui engessando a administração do prefeito que ninguém está eu acho que nenhum vereador aqui tem esse papel a gente quer o bem de Puxinanã e querendo o bem de Puxinanã que é o bem das pessoas que é a que reside vereadora Betânia eu fiquei escutando quando a senhora falou que o rapaz aí é uma cirurgia eu fiquei besta porque o secretário de saúde estava no programa sábado ele disse eu vou fechar o ano com mais de um milhão na conta e um cidadão precisando de uma cirurgia de uma hérnia e você imagina aí o compromisso desse secretário com os nossos queridos puxinanãenses ele estava no programa de Paolo sábado e eu assisti e qualquer um só é só pegar no facebook que está lá e a gente vê uma situação dessa que foi mencionada aí pela vereadora Betânia que ela tem acesso que é a parte dela a parte de saúde no nosso município porém essa criação dessa secretaria é igual a uma que veio para cá Rogério que era para a gente criar um imposto sobre ISS do município porque até o cabo que vendesse uma pipoca o passageiro teria que pagar ISS quando fosse para Campina Grande e a gente derrubou e na época veio a mesma história que se não aprovar a cena inconstitucional tal tal mas com certeza não o prefeito se preocupa nem ninguém que aqui nessa casa eu acho que não tem nenhum vereador desse aqui que queira o moto puxinanã a gente só quer o bem viu muito obrigado quero desejar a todos um feliz ano novo que Deus nos abençoe a gente nessa caminhada continua o facultado da palavra com a palavra o vereador Elis do Nascimento mais uma vez bom dia a todos agradecer seu presidente o trabalho da mesa por este ano de todos os funcionários desta casa e pedir a Deus que continue iluminando todos nós de puxinanã e dizer quanto ao projeto vereador Zezinho continuo com a minha posição contrária a este projeto e venha mais para frente como falou o procurador e nós colocamos colocar as emendas aqui compatíveis de acordo com o projeto certo algumas emendas então que este projeto que volte que vai voltar para o ano mas que nós possamos fazer algumas emendas do projeto certo e desejar a todos os puxinaenses um 2019 saúde para todos que todos realmente o ano que vem nós possamos fiscalizar mais o dinheiro que é do povo adianta ter dinheiro em caixa vereador Zezinho e o povo doente adianta não tenha nenhum dinheiro mas deixe o povo com saúde faltando aí remédio na secretaria faltando um simples exame um simples absurdo precisamos que puxinanã realmente que nós continuemos unidos todos nós unidos por essa terra seja situação seja oposição o que é certo é certo o que é errado está errado e nós estamos aqui para falar faça certo que nós estamos aqui para dizer que está certo agora fazendo errado nós temos a obrigação de dizer que está errado e nós estamos fazendo um favor de avisar ele dizer que está errado para ele se corrigir mas cadê o povo esse povo mora onde é de onde é isso que acontece no município né continua o povo se puder adoecer à noite final de semana feriado com a saída da doutora Emília foi um desastre para o povo de puxinanã que ela conhece todo o puxinanã mais do que o secretário a doutora Emília conhece o povo de puxinanã mais do que o próprio secretário o senhor não está em mente em uma parte foi não doutora Emília em 34 anos que ficou aqui ela trabalhou desde genipapo até vases salgadas no tempo de pé do Rodrigo doutora Emília no posto de vases salgadas muitas vezes o carro não chegava a tempo ela vinha a pé entrando na casa do povo conversando eu vim com ela várias vezes entendeu maracajá em todo canto a doutora Emília trabalhou conhece o povo pelo nome sabe da necessidade do povo o que aconteceu com ela aqui foi dado sequer um não tem nem justificativa não é verdade e a criação dessa secretaria Elias me diga me diga do que adianta tanto ao poder de Puxinamã como das demais cidades uma secretaria que é criada para que sejam postos cargos de confiança tu é meu amigo e eu vou te nomear para secretário para tu me fiscalizar tem santa paciência né é querer subestimar mesmo né eu continuo contra continuo contra a criação de secretaria independente de qualquer coisa então dizem já para o Fernando mais uma vez certo parabéns a nós todos os vereadores principalmente nós que estamos nesse quadro da oposição e que vamos gente não unido em prol do nosso povo o povo unido jamais será vencido felicidade para todos em 2019 se Deus quiser estaremos aqui em janeiro sempre que possível presidente que for convocado é a nossa obrigação meu bom dia a todos e se Deus quiser nós estaremos aqui juntos e unidos para o ano muito obrigado e até a próxima oportunidade continua a faculdade da palavra com a palavra o vereador Carlinhos da Samambaia para encerrar seu presidente nós queria dar mais outro aval aqui mas e indoçando todas as palavras que a minha colega que somos parceiros na saúde como o colega Flávio em duas rápidas pinceladas já deu todo seu diagnóstico não adianta não adianta se guardar recursos que sobrou da saúde e o povo com necessidade semana passada nós tomamos conhecimento e eu li nos mensários e venho acompanhando o quanto saiu do projeto porque a sessão é extraordinária mas é só um exemplo desculpa o ponto se eu comprar de medicamento e quando o cabra chega lá o paciente chega lá não tem medicamento para cardíaco medicamento para diabético fecha como o colega Flávio explicou muito bem para a cobertura dessas despesas referidas a esta lei serão utilizadas as adotações orçamentárias próprias certo restando autorizado ou seja nós estamos autorizando o poder executivo a realizar todas as alterações necessárias muito obrigado de minha parte a sua conta e saiu a palavra do vereador Luiz do Nascimento senhor presidente mais uma vez eu fico observando cumprimentar a mesa doutor Rogério é o doutor Fagner que presenta doutor Michele os demais amigos que aqui se fazem presente eu vejo algumas pessoas com alguns comentários querem interferir no voto do vereador eu queria dizer que o vereador é livre assim como algumas pessoas vem a essa tribuna dizendo que conhece o direito é como se não conhecesse nós também temos o direito ele tem as duas partes tem o que defende e tem o que é contra a própria lei ela é interpretada de várias maneiras nós entendemos dessa forma compreendo a posição de cada vereador que aqui votaram contra ou a favor que aí a decisão é de cada um o voto é soberano entendeu aqui não se ventila algum questionamento de algumas pessoas em redes sociais achando que nós vamos dar ouvido ao que acham ou ao que pensam nada disso somos prudentes nós temos pensamentos firmes e também somos juridicamente abalizados assim como tem os que são a favor tem os que são contra como é que vou criar uma secretaria se dizem que as coisas estão tão ruins do jeito que está segundo a indícia os fortes comunicação que foram vários pais de família que estão sem receber seus proventos nesse final de ano agora nem suas feiras vão fazer nesse final de ano e se o negócio está ruim por que vão criar mais por que criar mais entendeu nós temos aqui enxugar a folha temos aqui diminuir para poder dar uma ajuda melhor aos nossos que precisem de um olhar mais para as fatias de cada um de nós então eu respeito a posição de cada um cada cá defenda a bandeira que quiser a minha bandeira é essa baseada na verdade na coerência na lealdade e principalmente na avaliação também jurídica que também temos é assim possa não ser um jurídico bacharelado em jurisdição mas também temos as nossas estudos e também temos que procurar o meio aonde nós temos base na justiça e no direito então seu presidente Deus abençoe a todos já em princípio volto com a maioria da bancada aí contra essa criação da secretaria que nos serve absolutamente segundo os meus princípios só um cabide emprego muito obrigado dando continuidade eu acho que nenhum vereador mais quer fazer uso da fala vamos deliberar sobre o projeto antes dizer que todos os vereadores receberam protocolizado edital para eleição do biene subsequente exercício 2019 2020 que ocorrerá no próximo dia 31 do 12 do corrente ano às 10 horas no plenário desta casa peço aos colegas que esteja aqui no horário porque é um dia diverso de ano novo e os funcionários desta casa tem as obrigações como nós também temos para sermos breve pontuais para deliberarmos a respeito do tema e adiantar e dizer da alegria de estar aqui com vocês agradecer ao companheiro Rogério por saber das obrigações que tem mas tirou um tempo e se dispôs a estar aqui conosco nesta sessão trabalhando e justificando esses questionamentos e agradecer a Deus pelo dom da vida por estarmos concluindo mais um ano com sucesso porque para mim o sucesso é nós estarmos juntos que é o sinal da vida e o que a única coisa que peço é saúde saúde e paz porque o restante a gente consegue tranquilamente sem interferência de lá de forças externas que a gente sabe que algumas pessoas são coagidas mas que Deus ilumine para que tome a melhor sabedoria que a pior coisa que tem é a pessoa não reconhecer o seu lugar o lugar nosso é puxinanã é com Deus no coração e com o princípio do bem acima de todos projeto de lei cumprimentar 01 barra 2018 cria a secretaria de controle interno do município de puxinanã dos órgãos da administração direta e dispõe sobre o sistema de controle interno no âmbito do poder executivo e das outras providências de autoria do poder executivo em votação a favor permaneçam como se encontra contra em pé aprovado com seis votos a favores reprovado 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 por dois terços dos membros da casa e o meu muito obrigado a todos declaro encerrada a presente sessão meu muito obrigado e até outra oportunidade fiquem todos com Deus e até outra oportunidade a próxima oportunidade a próxima oportunidade a próxima oportunidade Obrigado.